O que é que eu não posso entrar? O que é que eu tô falando contigo? Tem que ter convite VIP pra entrar aqui? Tô falando contigo, não pode falar porque é surdo ou é figuração daquele negócio de televisão que não pode falar? Por que que seu loura aqui tá entrando e eu não posso entrar? Porque é loura! Você é preconce... Eu vou chamar o gerente! 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 Deixa que eu resumo. Pois não, senhora. Posso ajudar? Pode sim, quero essa televisão aí de LSD. A LSD? É, a LSD. Olha senhora, essa TV é muito cara. Eu te perguntei o valor? Não, se fosse pra saber o valor da TV eu ia te perguntar. Falei que eu quero, a TV manda embrulhar. Vou pagar a vista. Ah não, eu tô com o dia todo não. Além de surto é cego? Porque essa mulher acabou de levar três celular, hein? Vai lá, vai lá, três dela! Nossa, uma energia pra mandar ela ir lá. Não tinha que ser gerente não. ... Que susto é a entidade. Se tem que tomar só encosto né, Geraldo? Que tem que tomar conta da vida que você tá fazendo o quê aí? A sua TV de plasma, de LSD, meu Deus, tela plana, uma loucura. Tu sabe me dizer se minha cafeteira tá ligada? Não, tu sabe tanto da minha vida, deve saber se minha cafeteira tá ligada. Como é que tu sabe que chegou a TV? Ai, menina, vieram trazer a televisão, quase que não passa na porta de tão grande. Ah, tá tendo negócio enorme no teu corpo que não cabe, sabe o que que é? O que? A língua. O que é? Eu vou falar, sinceramente, tá, a gente vai na você. Você porque essa mulher não morreu antes da vó do canário? Oi, coisa mais linda, olha. Isso é que é amor. Ai, meu Deus do céu, Brito, gente, olha que coisa mais linda, é enorme, cara. Meu Deus do céu. Mãe, eu acho que eu tô falando de sentimento. Eu também tô falando de sentimento que eu tenho pelo meu dinheiro. Gente, eu tô apaixonando nesse LED, que eu era capaz de ser parado no moci pra fazer amor com o LED. Só pra ficar piscando por dentro, igual o vagalume piscando a bundinha. Eu tô falando dessa televisão enorme aqui. Sim, é linda, não é? Maravilhoso, deve ter sido o preço dela. Pô, Graça, onde é que você conseguiu dinheiro pra comprar mais um eletro doméstico aqui pra casa? Daqui a pouco a gente vai morar lá em cima, na loja, porque não vai ter espaço aqui, não é? Eu trabalho pra quê, moci? Trabalho? Você só sabe pedir. Eu estou pedindo agora, porque com essa dificuldade o pessoal tá ficando educado. Aí eu decidi jogar lata no chão, não tem que catar. Isso é enganação. Ah, é? E os políticos fazem o quê? Eles pedem dinheiro pra o quê? Pra comprar avião, fazendo, eu não posso pedir pra comprar TV? Agora eu quero saber se você viver com dinheiro da pedinte, da cachaça, se isso não é enganação. Não, não. Eu fui arranjar emprego, mas eu não consegui, aí tomei uma pra relaxar. Tem direito. Ah, tem direito, sim, tem direito. Eu vou relaxar. Falando de emprego, é hoje, hein, Brite? É hoje que é o primeiro dia do Maico, que ele vai fazer aquele negócio da repartida comunidade. Aí eu aproveitei, falei, ah, tô precisando de uma televisão mais grande, vou juntar o futebol agradável, pronto. Dessa vez tu acertou o ditado, hein? Mesmo errando, hein? Mesmo errando. Agora tem que dar um jeito desse menino, porque ele não sabe o que ele quer. Cada dia é um emprego diferente. Pelo menos tá tentando, né, moci? E você? Que cada dia não tem emprego nenhum, né? Ah, meu mamilo que eu saio, né? Mas ninguém precisa comprar TV de plasma, não é verdade? Plasma não. De LCD, Full HD, com azeite D&D, que a Baiana batizou. Sabe por quê que eu bebo quando você reclama? Eu bebo pra esquecer os problemas. Que problema? Que tu fica o dia inteiro com essa bunda sentada, moci? Mãe, mãe, pô, mas não fala assim, cara, de que que ele só vai procurar emprego. Então fala pra ele que emprego não tá dando copo de cachaça. Que ele procurou no lugar errado. Eu, sinceramente. Faça a cara, não. Tá bom. Eu vou pegar aqui um óculos 3D, pra te fazer uma alegria. Olha só, macia, dá mó onda, óculos 3D. Vê só. Eu vou ver, cara. Caramba! Eu não faço nem rir, que eu tô com incontinência e me pinga o topo. Olha lá o chifanzá fazendo amor. Caramba, caramba, o macaca tá bem servido, hein? Já eu com essa miséria, né, macia? Olha, pra mim chega, tá bom? Pra mim chega. Toma, toma. Pra mim chega, mas tá bom. Peraí. Meu Deus! É, a doação clandestina de órgãos, infelizmente, tá acontecendo muito. E ela é uma prática completamente legal e vem assolando o nosso Brasil e o mundo. Aham. E doutor, na sua opinião, assim, o que leva as pessoas a essa prática? Sem sombra de dúvidas, a questão financeira é o principal fator. Ah, sim. Eu muitas vezes tenho vontade de doar uma córnea, coisas que não uso. Gente, olha o Michael, olha o Michael, gente, ele é a minha cara. O microfone é mais parecido com o Michael do que você, mãe. Ele parece ser uma raia. Ele dá uns traços com o pai, dá, mas o pai dele era russo. É assim, vieram gravar o clipe do Michael Jackson aqui na comunidade. Aí eu me envolvi, o pai dele era o técnico do Michael. Aí por isso que eu botei o nome dele de Michael Marrone Jackson. Mas calma aí, aquilo ali não é... Aquilo ali é a fachada do Canário, gente. Pai, mas se eu sei que é aqui na frente da minha casa, eu não compro TV, eu assisto à vista. Mas aí você iria comprar uma fachada nova pra casa? Eu te conheço. Meu Deus, eu vou lá. Eu vou correr lá. Michael, mamãe tá indo aqui, mamãe. O que que é isso? É o Michael, menina, dando entrevista pra TV comunitária. Eu não te perguntei nada, o que que é isso? Mãe, o que que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando, vai embora, mãe. Trabalhando assim, com essa brusinha, com o colo todo aparecendo. Tu sabe que tá frio, depois tu pega uma gripe... Parar, mamãe. Ô boca, hein? É, tô treinando pra ficar igual a você. Tá amarrado. Pelo amor de Deus, mãe, vai embora. Eu tô trabalhando, então vai embora. Não vou embora, não. Vamos lá. Porque depois que você... Olha, Michael, depois que você fica gripado, eu sei como é que faz. Porque a noite inteira, moço, pra botar termômetro, pra fazer febre, e o termômetro não é na axila, não, porque não é melhor a temperatura que ver. É aqui, ó. Mãe! Aí a gente... É lá, que aí vem a interna, a temperatura interna. Para, mãe, eu tô ao vivo, tem um monte de gente assistindo o meu programa agora. Mentira que tá ao vivo, o cara vai que tá ao vivo. Oi, tudo bom, gente? Desculpa, eu não tô... Eu fiz até a escova, vou até soltar o cabelo pra... Não precisa, dona Graça. Tudo bom? Tudo bem. Então, olha aqui, eu só não botei bruxo e tá começando a chover. Vamos pra dentro, porque a escova vai encolher tudo. Vamos embora, vai. Para, mãe. Tô mandando pra ir pra dentro? Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Mãe. Marraia! Tu quer me explicar como é que pode ela estar aqui e estar ali ao mesmo tempo? Põe, põe esse casaco, vai. Mãe, eu preciso continuar minha entrevista. Não sei como é que entraram, porque eu não convidei ninguém. Mas já que entrou, não quero que mexa nas comidas. Muito bem, desculpa por esse transtorno, foi só uma brincadeira que eu inventei pra dar um pouco de leveza a esse assunto, que é tão sério, gente. Não, brincadeira, não. Porque só eu sei a dificuldade que é cuidar desse garoto quando ele tá doente. Porque ele é sensível, ele não se dá com comprimido, vioral. Só expositório. Então, por favor, eu sei como é. Porque ele é mais sensível já, Marraia, cadê Marraia? Vem cá, Marraia. Essa daqui já é mais... Homem. Então, é... Aqui é tudo trocado mesmo, né? Mãe, eu preciso continuar a entrevista. Dá licença? Tá, não vai continuar nada, não. Quero até aproveitar e fazer aqui. Vem cá, fazer um apelo pra vocês, que é minha filha, Marraia. O que é isso, Michael? Se você é homem e tem um órgão genital que não tá utilizando... Mãe... Doa pra nós, doa via postal, põe só com gelo, porque estraga muito fácil. É igual o brócolis. Mãe, mãe, eu não preciso disso não, tá bom? Tenho vários coloridos lá dentro. Chega, mãe. Chega. Olha, falando grosso com a mamãe, filho. O que é isso que eu sempre botei pra jogar futebol no Kiki Kids? Que eu comecei a perceber que depois de um tempo ele ia pro jogo, não era por causa do jogo, era por causa do jogador. É um orgulho da mãe, essa menina. É um orgulho da mãe. Mas mãe... O que que é? Eu acho que se eu desligar a televisão, vocês tudo somem da minha vida. Não sei. Eu vou desligar. Agora quem vai sumir da minha vida é tu. Ninguém sumiu. Mas vai sumir você. Não, eu tava ficando. Eu só tava parando só. Grit 2! 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 Ai, porra! Muito bem. Dando continuidade à nossa entrevista. Acaba aí, queria falar dos outros filhos. Mas não precisa, não vai falar, não precisa falar. Vou assim, tá com ciúme por quê, Maico? O mesmo outro filho. Aí tem mais dois filhos, né? Mais alguns. Mas os dois do primocênito, que é o Pabllo Escobar, e a Sara Jani. Os dois já saíram no jornal, aqui, ó. O Pabllo foi numa ocasião que ele foi pego em flagrante, né? Aí ele tá aqui, ó. Esse daqui é sem a mão na cara, que ele não teve vergonha, tá vendo? E a Sara Jani ganhou um concurso, que foi a Miss Boquinha de Veludo. Mas para pela grande ideia, ô! Voltando ao nosso tema, que hoje é sobre a doação clandestina de órgãos, não é? É, o tema é clandestina... Gente, mas que coincidência, ó. Tu acredita que essa TV aqui, moço, eu comprei... Eu comprei graças à doação do meu pulmão, que eu vou, na verdade, dou amanhã, 10h47. Minha senhora, essa matéria é justamente contra a doação clandestina de órgãos, que é extremamente perigosa e fora da lei, a senhora sabia disso? Nossa, isso é muito ousado, entendeu? Eu não sei se pode ser assim, não. Inclusive, eu queria falar, se você quer um micro-onda e tem um rim sobrando, dou, ó. Você quer um filtro com água de ozônio? Dou uma córnea. Mãe, chega! Fica na tua! Fica na tua, Marco Jackson! Agora a senhora está sendo inconveniente, dona Basta! Ah, eu vou ser bem mais agora! Ó, ó, o que falou? Chega! Acabou! Acabou a entrevista! Chega! Bora! E vai, mano, putinha! Pode contar, não deu certo, faz embora também. Não deu certo a minha life, faz embora, fim da life, fim da minha carreira também. Tá ouvindo câmera, que ele falou, pode ir embora, significa ir embora. A câmera está atrapalhando a surdez, vai pra lá. E leva esses cabos, que eu não quero cabos de fida na minha casa, que já baixa o meu gato. Para de me abraçar!